O governo da província de Maputo vai disponibilizar apoio financeiro para 69 famílias vulneráveis durante seis meses para fazer face ao impacto econômico causado pela pandemia da Covid-19. De acordo com a secretária de Estado da província de Maputo, Vitória Diogo, o objetivo é assegurar apoio social e reforçar a resiliência das famílias em situação de pobreza e vulnerabilidades devido aos efeitos da Covid-19, bem como garantir materiais de higiene e de proteção individual às pessoas vulneráveis. A pandemia do novo coronavírus vai aumentar de forma dramática o índice de pobreza entre mulheres e ampliar a discrepância entre os sexos, dados do relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento , indicam que, antes da Covid-19, a taxa de pobreza entre mulheres tinha uma previsão de queda de 2,7% entre 2019 e 2021. Agora, a ONU estima que, ao invés de reduzir, esta taxa pode aumentar até 9,1% no próximo ano. Moçambique registrou perto de 6,7 milhões de casos de malária no primeiro semestre de 2020 contra 6,3 milhões em igual período de 2019, o que representa um aumento de 6%. Segundo o Ministério da Saúde, não obstante o aumento de casos, o número de óbitos registrou uma tendência inversa. Sabia que limpar os objetos e superfícies é uma medida de prevenção do coronavírus? Apesar de não ser a principal forma de contaminação, o contacto com superfícies ou objetos, como maçanetas, telemóveis, corrimãos, teclados de computadores, entre outros, contaminados é potencial fonte de transmissão. Este tipo de contaminação ocorre quando o indivíduo entra em contato com as superfícies e em seguida toca a boca, nariz ou olhos. Por isso, deve-se estabelecer uma rotina de limpeza destas superfícies e objetos. Além disso, é necessário lavar sempre as mãos com água e sabão ou cinza ou usar desinfetante. Música Música Música